A polícia neozelandesa já está a investigar o local onde ocorreu um ataque terrorista na sexta-feira. Segundo as autoridades, tratou-se de um ataque extremista, cujo autor teria sido inspirado pela ideologia do grupo Estado Islâmico. O ataque à faca ocorreu no exterior de um supermercado e causou ferimentos em sete pessoas.